de pessoas que de repente são saudáveis e um aneurisma se rompe, né? Então, o médico tem alguns critérios pra gente ver sobre alto risco de sangramento ou baixo risco. Eu costumo dizer assim, que a maioria dos aneurismas que acham que chega no meu consultório, eu indico algum tipo de tratamento. Nós vamos falar deles daqui a pouquinho. Vamos pro próximo. Perfeito. Sintomas. Sintomas, a gente já falou. O sintoma, basicamente, a maioria é sintomático, mas quando rompe é a pior dor de cabeça da vida, uma cefaleia súbita, confusão mental. Então, eu falo, quando o aneurisma rompe, o paciente vai pro pronto-socorro. Mas aí já rompeu. Não tem jeito. Ele vai... É que nem acho que é a dor do infarto. Muita gente fica perguntando, mas como é que é? Você vai saber, porque você vai precisar de ajuda imediata. Perfeito, Claudete. Então, assim, é isso. O grande problema é que quando ele rompe é uma das doenças mais graves que a gente lida na neurocirurgia. E dói demais. A dor é insuportável, o paciente às vezes rebaixa o nível de consciência, fica mais sonolento. E tem, olha que índice altíssimo, é difícil você encontrar na medicina, 50% entre mortalidade e morbidade grave. Então, a história mais comum, até quando a gente vê na TV de algum famoso, ele estava bem, de repente ele gritou Aikido. E muitos desses 50% não dá tempo nem de chegar no hospital. Morrem antes. Morrem antes. Agora, uma bolinha assim pode fazer tudo isso. Qual o grande problema? O cérebro é uma caixa fechada do crânio, né? Então, qualquer alteração que aumenta o volume, dá uma hipertensão intracraniana. Por isso que nosso cérebro é um órgão tão sensível, né? A gente vira e mexe e vê casos de traumatismo crâniano, que é o mesmo raciocínio. Bateu, fraturou, um sangue se acumulou aqui e a pessoa morre por hipertensão intracraniana. No aneurismo é a mesma coisa. Ele rompe. Se aquele sangue, o corpo não agir para tamponar por si só, não vai dar tempo de chegar no hospital, do médico abrir o crânio, nada disso. Então, assim, é uma doença que é muito grave. Esse é o grande problema do aneurismo. E essa bolinha pode se romper, quer dizer, pode estourar a qualquer tempo. Em gente mais jovem, gente com mais idade, gente que nem sabia que corria o risco com isso. E eu gosto de falar para os pacientes o seguinte, isso não é um problema específico do Brasil, isso acontece no mundo todo. Então, tem diversos trials, que são trials. Você investiga uma pessoa que descobriu o aneurismo, dentre possibilidade de tratar, não tratar e ver o curso daquela doença. A gente está falando de forma simples, aneurisma, né? Óbvio, porque não é um debate técnico. Sim. Mas a gente, médico, quando vai analisar, vai ter o tamanho do aneurisma, os fatores de risco que esse paciente tem, a localização. Então, assim, é bem curioso que, como eu falo muito aqui, tem um canal do YouTube, recebe muita pergunta, e você também recebe, e às vezes a gente não consegue responder porque a pessoa quer uma situação específica. E cada pessoa é muito diferente. O médico vai analisar todos os fatores individuais, localização do aneurisma e, de um modo geral, decidir sobre o tratamento.